Música Nosso amor de mar, vereta, onde a lua se teca Música Nosso amor de mar, vereta, uma paixão em plena chama Sei que a vida tá pra beira, tanto amor na porta, bamba E a alegria é passageira, frágil como porcelana É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai Pudera Você é o grande amor da minha vida Pudera Você é o grande amor da minha vida Música Pai de Deus do domingueira, saca a banda e vem e me chama Música Pra essa salsa brasileira, meio rio, meio guavana Música Dança, roda e serpenteia, ou me leva então pra cama Música Ao som de Guantananeira, noite de Copacabana Música Às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai Música Às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana Mas, basta um beijo teu e eu, ai, 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 ai Pudera Você é o grande amor da minha vida Música Aiena Você é o grande amor da minha vida Música Pudera Você é o grande amor da minha vida Música Aiena Você é o grande amor da minha vida Música Música